Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé é faca molada Bom, boa noite a todos Boa noite a todos, eu sou o Marco Casanova Estou aqui com o professor Alexandre Marques Cabral E hoje com um convidado para discutir conosco Um tema que é um tema absolutamente central Que é exatamente a relação entre a ciência e desastre É um prazer enorme estar com você aqui Junto com a gente nesse sexto episódio do Razão Cega Faca Molada Intuito exatamente de discutir esses temas Que são temas próprios à nossa condição contemporânea E é isso que nós temos feito aqui nesses últimos encontros Sempre discutindo temas centrais para esse lugar do contemporâneo Para a condição propriamente dita do contemporâneo Agradecer a presença de todos Convidar todos a se inscreverem no canal E então participarem desse espaço Que é sempre um espaço de resistência Ao crescimento vertiginoso da estupidez É sempre uma necessidade fazer isso E eu vou começar exatamente como eu começo das últimas Como eu comecei nas últimas vezes Ou seja, eu vou começar lendo e comentando Uma dessas frases da semana Que na verdade eu acabo colocando então Lá na última parte do livro Eu terminei agora No A Persistência da Burrice Que é essa parte sobre insapiência Que é mentais verminosos E a frase dessa semana Foram tantas frases absolutamente estúpidas A frase que me chamou mais atenção foi essa É preciso zerar os impostos Para aquisição de armamento particular E assim defender a liberdade dos cidadãos Pois o povo armado jamais será escravizado Cada dia é uma nova oportunidade Perdi-se um silente ponto de encontro Com a vastidão altiva da mais elevada sabedoria Cada vez mais a vida se mostra Como uma experiência do conhecimento Armamento e libertação Só a liberdade em campos crivados de bala E purificados com o sangue sagrado dos canhões Quem o poderia negar? Bala e Bíblia Bala é Bíblia Bala com Bíblia O resto é inveja das serpentes Que nunca conseguem citar suas vozes sibilantes Diante da soberana palavra de ordem Em todas as lagoas Matai enquanto é tempo Ó sapo clementes Ó escuridão transvertida Ó clareira última Da umidade croaciana Fechando os olhos, porém O mantra se quebra E a primeira fagulha de inteligência desponta Armamento e libertação Que porra é essa? Armar a população É sempre algo questionável Armá-la para combater por ela mesma possíveis crimes Significa expandir os conflitos armados Para o âmbito das brigas de trânsito Das discussões de butiquim Das tensões familiares em churrascos de domingo Das diferenças clubísticas Das crises domésticas Das contendas mesmo entre os amigos Etc, etc Ao mesmo tempo Acaba por expor os donos de armamentos A tola sedução Sempre presente Em cada full metal jacket De tentar reagir a um ato criminoso E de morrer sem ter nem mesmo tocado Na suposta tábua de salvação Isso para não falar de seu efeito colateral Da condenação de todos os transeuntes À lei macabra Das balas perdidas Em meio a tiroteios insanos Estamos todos no mesmo barco Será que ele precisa de mais furos Em seu casco sórdido Liberdade Liberdade de aquisição Só como eutanásia Ninguém é livre para se matar Quando sua morte arrasta consigo Uma gama enorme Daqueles que não foram convidados Para essa festa suja Mas o esgoto cresce Ai daqueles Ai daqueles que portam em si esgotos A insapiência batráquia nos diz ainda Que o armamento liberta os cidadãos Da tirania dos governantes Da imposição ditatorial e indiscutida De decretos e leis Que aviltam a nossa dignidade humana Contra as vias democráticas E em defesa útil da democracia O princípio contra use bullet Prendam o nariz Porque o fedor está subindo Só há um problema aqui Um infinito problema Uma posição como essa Só faz sentido Se um poder Sustentar A ação diminuta Do cidadão Alguém sempre pode reagir A divulgação de uma lei Sacando um revólver Mas se vai preso por isso Contra a ação particular Polícia Portanto, para quem alimente A crença na possibilidade De agir assim Sem punição É preciso que sua insurreição Esteja sustentada Pelo direito sagrado Das ditaduras De sufocar toda oposição De assassinar Sem qualquer discernimento Todos os seus inimigos Todos são livres Para puxar o gatilho Porque o exército Está ali na esquina Esperando para entrar em ação Eis aqui a verdade Nui crua Democracia rebatizada Eu, o tirano Sou o povo Todo poder emana do povo Como eu sou o povo Porém Todo poder emana de mim A verdadeira democracia Sou eu Essa é uma Tentativa sempre De pensar A loucura Que tem se abatido Sobre nós E é com isso Então Que eu passo a palavra Para o Chico Colocando já Uma pergunta Que é uma pergunta Que diz respeito A essa relação Entre democracia e desastre Chico Você acha Realmente Que a gente Está correndo um risco Ou seja A democracia Ela está correndo Perigo E quais são Os riscos Que A teu ver A democracia Agora Está passando Quais são os riscos O texto Maravilhoso Aliás Uma crônica Assim Muito instigante Nos traz várias questões Antes mesmo Da sua fala De te ouvir Eu fiquei pensando No tema Democracia E desastre Aliás Democracia e desastre Andam muitas vezes Na história Da humanidade De mãos dadas E Esse ao vivo Que vocês fazem Esse programa Tem também Um nome desafiador Fé cega Faca molada A introduçãozinha Dessa belíssima canção Do Bituca Do Milton Nascimento Eu creio que é do Ronaldo Bastos também E Não sei se do Fernando Branche Seu parceiro Mais constante Saudoso Amigo Querido Que já mora Num outro nível De vínculo Mas Aqui a gente vai fazer O contrário Do que a canção diz Agora não pergunto mais Aonde vai dar Essa estrada Não espero mais Aquela madrugada Nós Queremos saber Onde vai dar Estrada Mesmo que não Consigamos E temos Ânsia De alvorecer Que escureça No alvorada E amanheça Na alma Da nossa gente Brasileira Tão sofrida Tão maltratada Tão abandonada Secularmente Democracia E risco E desastre Melhor dizendo Nós estamos vivendo Plenamente isso Jair Bolsonaro Filhote da ditadura Devoto de torturador E de filósofo Destrambelhado Arauto da ditadura E falo De cadeira De cadeira parlamentar Porque fui Vereador com ele Primeiro mandato Parlamentar Do Jair Bolsonaro Foi exercido Junto comigo Na Câmara Municipal Do Rio E depois Dos sete federais Dele Quatro Eu estava lá Percebi Que é uma figura Avessa A democracia A razoabilidade A ciência Ao humanismo Mais elementar E no entanto Como é que um sujeito Desse Com esses Maus atributos Ele é bitemático Controle do afeto Alheio E armamentismo Pau puro A sociedade Controlada Pela força De uns poucos Sobre muitos É a concepção Vital dele E daí Derivando O machismo A homofobia O preconceito A discriminação Como é que uma figura Tão antidemocrática Vira presidente Da república Por causa Da nossa democracia Formal Legal Eleitoral Ainda que de baixa Intensidade Ela resulta De uma luta Que meus cabelinhos Brancos aqui Indicam Eu participei Eu estava com muito Entusiasmo Naqueles comícios Do Brasil Bonito Das diretas Já Multitudinários Imagine a presidente Vargas Lotada Lá da Candelária Até a central Do Brasil Com gente parada Aquele mar de gente Onde Milton Nascimento Cantava Chico Caetano Gil E figuras Miguel Arras Leonel Brizola Ulisses Guimarães Tancredo Neves Mais à direita Ali Daquele palanque Fernando Henrique Cardoso Lula Um jovem líder Sindicalista Enfim Era um encontro Sob a batuta Do Osmar Santos Que era um locutor Esportivo Portanto Não é novidade O mundo Do esporte Se aproximar Das boas causas Democráticas E é bom Que isso seja Reavivado Ali nós tínhamos O início De uma luta Que era Para votar Para o presidente Para ter eleições Limpas Livres Pluripartidarismo Tudo consolidado Pela Constituição De 88 E deu Bolsonaro Olha aí Nada mais Claro Da democracia E da tragédia Que ela sempre comporta Sempre Todos falam Desde a Revolução Francesa Em nome De valores democráticos Os mais Sanguinários Ditadores Falam em democracia A ditadura Sanguinária Do Brasil De 64 Eu prefiro Falar 88 Que é o marco Definitivo Da superação Daquele regime Daquela ordem Jurídica E política Que nos foi imposta Ela falava Em democracia Também Estamos salvando A democracia O golpe Empresarial Militar Foi para salvar A democracia E depois Eles têm Que ter algum controle Porque senão O povo coloca A democracia Em risco É um paradoxo Democracia Que significa Primado Do povo Na direção Do governo O ideal É o autogoverno De trabalhadores Conscientes E organizados É o nosso ideal Utópico Mas ela Se deixar Para correr Pelo povo Ficar arriscada Na cabeça De alguns O último comício Das diretas Me lembro bem disso O Tancredo Comentou E aí Os repórteres Vigilantes Que estavam lá No palanque Puderam perceber O Tancredo Em São Paulo No último comício Antes da votação Da emenda Da emenda Dante de Oliveira Que estabelecia Imediatamente As eleições diretas Para presidente Foi derrotada Era uma emenda Constitucional Não teve os votos Necessários 308 Na câmara Mas o Tancredo Olhando aquela multidão Comentou Não sei se com o Brizola Com o Ulisse Com quem estava perto dele E agora O que a gente faz Com esse povo Na rua Então tem alguns Democratas Que tem medo Do povo na rua E organizado Não Não por acaso Só o vai e vem Da história O que agora aconteceu Semana passada Bolsonaro e Mourão Dizendo que quem Vai às ruas Exceto para apoiá-los Com o gado Quem vai às ruas Com uma posição crítica É terrorista Vagabundo Vagabundo Viciado E ontem Antes de ontem O Bolsonaro falou O maior problema do Brasil Está sendo A volta dessas manifestações De rua Será que nós vamos virar Um novo Chile É o tipo do democrata Que tem medo do demo O demo para ele É o demônio E para nós Ele é o demônio Na medida em que É contra A própria democracia Nós estamos sim Vivendo uma escalada Que eu já não tenho medo De afirmar Com toda a preocupação Que eu tenho Pelo meu lugar De velho Professor de história Neofascista Não é o fascismo Dos anos 20, 30 Nem o italiano Nem o estado integral De Oliveira Salazar Nem a Espanha Franquista Caldilho de Erpanha Por la graça de Dios Bota um Deus no meio também É Não é o nazismo de Hitler É porque cada regime Tem um contexto histórico Uma situação real E concreta Datada Agora Neofascismo Com várias características Do velho fascismo Com essa cultura fascista Que passa pelo nacionalismo Tosco, exacerbado E entreguista Olha só Nacionalismo e entreguista Onde já se viu A figura do Führer Do Tchutti Do preste digitador Do mito Um líder em contexto Que desperta em segmentos Da população Uma devoção O que é um horror também Porque isso rebaixa A racionalidade Da própria humanidade A inexistência De um grande partido político Mas de movimentos Bolsonaro Passou já Por nove partidos Está tentando construir O décimo Que tem um lema Igual dos integralistas De Plínio Salgado Aqui nos anos 30 Deus, Pátria e Família Mas ele também É avesso A qualquer Formação mais coletiva E de base Democrática Sobretudo Então a ideia De partido Ela fica secundarizada É melhor os feixes Os grupamentos corporativos Daí fascismo Que vem de feixe Ou um partido novo O do Hitler Era o nacional socialista Alemão Que não tinha nada De esquerda Pelo contrário Era um contraponto Forte ao avanço Significativo De socialistas E comunistas Na Alemanha Naquela época Enfim A gente vive Um momento De muitos riscos De muitas dificuldades E o armamentismo Eu quero encerrar Com isso Que você Marco Destacou muito Ele está crescente É fato A escalada Neofascista Não se dá apenas Quando Agrupamentos Com aplauso De Bolsonaro Pedem para fechar Tudo aquilo Que está ali Na praça Dos três poderes Exceto Quem Despacha No Planalto O Congresso Supremo Sobre A começar Pelos vagabundos Do Supremo É incrível Que isso Fique por isso mesmo Até agora Meintraub Está escapando Mas Medidas Concretas De desmonte De políticas Públicas Dos indígenas Da saúde Pública Do povo Quilombola Do combate Ao racismo O presidente Da Fundação Palmares É um negro Racista Que odeia Zumbi Eu temo Que ele propõe Para mudar O nome Da fundação Para Domingo Jorge Velho Foi um bandeirante Que acabou Com o último Mocambo Do quilombo Dos Palmares Mas A questão Das armas Vocês sabiam Que de janeiro A maio Deste ano A venda De munições Inclusive Já em plena Pandemia Aumentou 98% Em relação Ao mesmo período Do ano passado Eu tenho um número Aqui Cartuchos Nesse mês De maio 1 milhão 541 1780 Num país Que já vive Essa tragédia De um morto Por minuto Na Covid O pessoal Está se armando Agora Não é armar A população Isso é um discurso Aliás Igual Do Mussolini É armar Alguns Será que vão dar Armas Para o MST Para o MTST Para fazerem A justiça Agrária E a justiça Da moradia São armas Para milícias Grupos paralelos Que reproduzem O esquema de poder E a dinâmica Do capitalismo É arma Para o cidadão Se defender Contra quem quiser Mexer Na sua propriedade Que Extensa Ou individual É um direito Sagrado Na cabeça Dessas pessoas As favas Com a justiça social E com aquilo Que a Constituição Prega A função Social Da propriedade Eles são contra Tudo isso Me alonguei muito Mas Você instigou Você instigou Marcos Xande Só para comentar Um segundo Antes de você Passar a bola Para você Xande É que na verdade O que eu venho Tentando fazer Chico É exatamente Pensar Incongruências Absolutas Nesses modos De argumentação Porque tem padrões De argumentação Falaciosos Repletos De paralogismos Mas tem modos De apresentação E essa frase Que é a frase Povo armado Jamais será escravizado É uma frase Absolutamente Absurda Completamente Provida de sentido Porque eles Combatem Toda e qualquer Toda e qualquer Posição contrária Ao governo Nesse sentido Tudo aquilo Que se coloca Contra o governo Mesmo sem arma É imediatamente Taxado Como Bandido Como Baderneiro Como Maconheiro Essa expressão Surgiu Uma vez Mais E ao mesmo tempo Então O que eles pensam Como Armar o povo É armar Aqueles Que podem Dar sustentação A uma guinada Que é uma guinada Totalitária Contra O regime Democrático Isso parece Óbvio Na própria Na própria Formulação Dos argumentos Que estão na base Estão dizendo Xandri É isso Chico Obrigado Meu amigo A gente esteve junto Há pouco tempo Numa celebração Ecumênica Muito bom Te ver aqui Eu queria levantar Uma questão Muito importante É que Quando o Bolsonaro Ganha Algumas esquerdas Dizem que está Na hora De abandonar As narrativas Identitárias E minoritárias Para pensar Temas transversais Como Direitos Trabalhistas Como Emprego Empregabilidade Universal E abandonar Essas pautas Algo aconteceu De maneira um pouco Contrária Com a teologia Da libertação Que apesar De ter como pauta O problema Do pobre Estendeu Semanticamente O pobre Nas comunidades De base A diversas Experiências humanas A questão negra A questão Indígena A questão Da mulher Tudo isso Entrou Dentro Do signo Da pobreza E agora A gente vê No George Floyd A mobilidade Mundial Inclusive No Brasil Levando A muitas Reivindicações Democráticas Agregarem Nas suas pautas Exatamente O problema Do racismo Como um dos Carros-chefes Das manifestações Uma questão Identitária E de minoria As comunidades Eclesiais De base Em que a multiplicidade De formas De pobreza Ela agregou Uma luta Da onde veio PT MST Quer dizer Pelo menos Irrigou Esses movimentos Da esquerda Ou potencializou Eu queria saber Como é que você Vê isso agora Quais são as possibilidades De resistência Que nós temos Diante de o que Está acontecendo agora Que nasce De uma temática De identidades E de minorias E começa a ganhar Uma expansão Que atravessa temas Que não são Meramente de minorias Como emprego Como respeito A constituição Qual a relação Entre pautas minoritárias E pautas transversais Na luta É, Alexandre Ótima questão Esse é um debate Vivo Que ocorre Em ambientes Progressistas Ou da esquerda No Brasil E no mundo E eu discordo Dessa dicotomia Que alguns colocam Entre pautas Identitárias Ou de supostas Minorias E pautas Mais gerais Proletárias Universais Como queira Pautas econômicas E pautas De costumes Hoje em dia Século XXI Essa dissociação Me parece Um pouco artificial Porque não há luta Pela afirmação Da dignidade Do povo Originário Da África E os afrodescendentes São 13% Da população Norte-americana Muito concentrados Muito concentrados Em cidades como Austin Nova York Chicago Minneapolis Jackson No Mississippi Mais 13% Aqui no Brasil Aqui no Brasil Nós somos 80% De não-brancos E não-brancos Com ascendência Muito mais negra Do que indígena Ao contrário Até dos hispanos Americanos Nos Estados Unidos Do povo do México Da nossa América Latina A presença nativa Do índio Ela é muito marcante Basta ver uma foto De qualquer seleção Da Bolívia Do Peru Do Chile De futebol Aquela turma Aquela foto Que fazem Nunca publicam Mas você vê A presença Dessas etnias Originárias E elas são maioria No Brasil também A outra questão É a afirmação Da sua orientação Afetiva e sexual Que é uma conquista Civilizatória E eu na minha infância Via, percebia Sentia E às vezes Até introjetava O preconceito Contra quem tinha Uma postura Fora do padrão Do ponto de vista Sexual e afetivo Até a gente chamava Eu sou tijucano Fio-fio Pessoal muito educadinho Ah, esse fulano É fio-fio Ou é um calbi Então tinha o protótipo Do homossexual Do gay E era alvo De muita discriminação Felizmente Graças a Deus Já que você falou Em teologia da libertação Essa visão de libertação Foi se ampliando Então todas as pautas Se somam Né? É claro que O negro Inteligente Mil vezes melhor Do que o Trump E agora É um defensor Do sistema capitalista Está à direita Do Bernie Sanders Que é branco Todos do mesmo Partido Democrata Então acho que Essas lutas Elas têm sempre E por que a discriminação Seja racial Seja racial Étnica Seja de orientação Afetiva Porque há patriarcalismo Há mandonismo Há machismo Há uma violência Estrutural No sistema Então essas lutas Vamos chamar De identitárias Ou de costumes Elas se somam Às lutas maiores Por libertação Por democracia plena E democracia Levada às últimas consequências Chega ao socialismo Que não é outra coisa Senão a socialização Dos grandes meios De produzir E a socialização Dos meios De governar Que é democracia Sem fim Ou como diz O Boaventura Souza Santos De alta intensidade Agora Tudo também está colocado Num certo horizonte utópico Eu vejo nessas marchas Muito de juventude Nos Estados Unidos Aqui Na Europa Todos os lugares do mundo Muito jovens Talvez porque a pandemia Também faça Os mais coroas Terem que se precatar Um pouco mais Mas A gente está num mundo Que não tem mais Aquele ideal Não tem uma sociedade No mundo Que eu diga Essa aqui É perfeita É maravilhosa Esse é o caminho A esquerda A esquerda tem um pouco Essa tendência De criar os seus próprios mitos E a genial dos povos O farol luminoso Para a humanidade Eu lembro Um tempo que o PC do B Venerava a Albânia Não sei se vocês lembram disso Como um modelo De regime Poxa Depois quando se viu É um horror Mas então Então as utopias São muitas E múltiplas Mas todas Imprescindíveis Para quem quer Um outro mundo Possível Necessário Que não nos asfixie Que não nos mate De susto Bala ou vício Nessa discussão Nessa discussão Que você estava tendo Com o Alexandre Sobre Sobre Questões de minoria Ou questões identitárias E ao mesmo tempo Uma pauta mais econômica Eu queria agregar Me desculpe Marco Eu queria agregar Viu Alexandre Inclusive a teologia Da libertação Que tem que estar sempre Em renovação Como toda boa teologia Antenada com O seu tempo Deus é vário E mutante Também Para quem crê Mas A questão ambiental É central Questão ecológica Que muita gente Da esquerda Mais ortodoxa Fala Isso é perfumaria Isso é secundário Até aceita lateralmente Mas A gente tem que ser Para quem tem Uma perspectiva Socializante De radicalização Da democracia Ecosocialista Cada vez mais Está indissociada A mudança Das relações Econômicas De exploração Do trabalho De cooperação E não de competição Com a questão ambiental O planeta está envenenado E está doente E o Papa Francisco Fez o melhor documento De âmbito mundial Sobre a questão ambiental Que é a encíclica Há cinco anos atrás Se não me engano A Laudato Si Sobre o cuidado Da casa comum Então é algo Que se até Numa instituição Milenar e monárquica Tem eco Que dirá entre nós Eco nos dois sentidos Da palavra Mas o que me parece Chico Claro Eu tinha compreendido Claramente Que você estava tentando Exatamente Aproximar Essas pautas E mostrar Como na verdade Você tem Uma espécie De elemento comum Que vai reunindo Quase como Num locus Fundamental Cada uma Dessas dimensões De um mesmo problema Que é o problema De como é Que é possível Viver plenamente Uns com os outros Em meio a esse espaço Que é o espaço Contemporâneo Mas é uma coisa Que assim Que eu e o Alexandre Aqui A gente constata Quase que Incessantemente Não é A dificuldade Das pessoas De terem clareza Um pouco maior Quanto aos Termos eles mesmos Então por exemplo Na questão Que é a questão Das pautas Minoritárias Acho que tem Uma tendência enorme Hoje A pensar Por exemplo A expressão Democracia Como se Democracia Fosse um sinônimo De tirania Da maioria E com isso Você vê Incessantemente Essa tendência Que é a tendência Da pessoa Por exemplo Justificar Toda uma violência Que é uma violência Contra religiões Que são minoritárias A partir Exatamente Da ideia De que como Nós somos Maioria Então todas Essas minorias Precisam obedecer A constituição Da maioria Isso acontece Ao mesmo tempo Com relação Às questões Que são as questões Ligadas À sexualidade Como existe Uma Uma heterossexualidade Estatisticamente Normativa O que acaba Acontecendo É Nós temos O direito De Como somos Maioria Instituir Então a nossa Sexualidade Como padrão Normativo De orientação É sempre duro Você dizer Que esse sujeito É o nosso presidente Mas a figura Desse senhor É completamente Marcada por isso Ele é o Terceiro Ele usa a palavra Como se fosse Uma palavra Que se confundisse Imediatamente Com tudo aquilo Que ele propõe E diz Exatamente Sob O pressuposto Posterior De que como Ele foi eleito E nesse sentido Ele teve a maioria Ele pode Instituir Esse poder Da maioria Sobre Os outros Em geral Então acho que tem Uma questão De fundo Terminalógico Mesmo Que é não Compreender Que a palavra Democracia Não se confunde Com alguma coisa Como ditadura Da maioria Mas ao contrário A necessidade Que é a necessidade De você ter pleitos Que através Da maioria Indiquem uma direção Preservando Interessantemente Os direitos Que são direitos De todos aqueles Que habitam O espaço social Então assim O problema Que é o problema Dessa ideia De uma democracia Pensar Como se ela fosse Literalmente Uma carta branca Para que a maioria Fizesse o que ela quiser O que ela quisesse Com a minoria Tem uma Eu parei Por um acaso Outro dia Cliquei num Twitter Cliquei numa notícia Da Folha de São Paulo E fui jogar Para um Twitter Que é um Twitter Dessas figuras Do governo E aí tinha uma frase Do Olavo de Carvalho Chamar ele de filósofo Eu acho que é um negócio Que me dói no coração E me dói no coração Porque É como se Eu me sentisse Aviltado Na minha condição Filósofo é o Kant Filósofo somos nós Estudamos filosofia Esse senhor é um Doido Varrido Tudo que fala Ou é falso Ou é trivial Mas Ele dizia assim Se realmente Houver Governo militar Se tiver Um golpe militar Que dessa vez Se preservem As instituições E se matem Os comunistas Então assim O sujeito já propõe Num Twitter Público Que assim Que um golpe militar Mate Literalmente Matar Aquelas pessoas Que ele Por alguma razão Alcunha como Então acho que tem uma Tem uma questão Uma primeira questão Que seria essa E só para jogar mais Um outro elemento Na discussão O interessante Da democracia É que Como a democracia Ela pode chegar A harmonias Mas essas harmonias Não são pré-estabelecidas Não é? Elas são Foi nisso que a gente Estava pensando Quando a gente decidiu Democracia e Desastre Porque como a harmonia Não é pré-estabelecida Como não é garantida Por nenhuma essência Mas ela depende Dos arranjos Tem uma fragilidade Constitutiva Da democracia Mas isso torna A democracia Por outro lado Um regime Completamente contemporâneo Porque Ela não tem Nossípio Norteador No sentido De uma Lei que ela Precisa obedecer A única lei Que ela obedece É a lei Das composições As leis Das discussões Incessantes Sobre as coisas E aí isso Eu acho que Isso relativiza Um pouco A ideia De um certo Horizonte utópico Da democracia Porque a democracia Ela restabelece Incessantemente Uma certa condição Inicial Quanto se ela Retomasse Incessantemente A necessidade Que é necessidade De uma nova De um novo caminho Da democracia Ela precisa se reinventar Incessantemente É Isso aí Na verdade A democracia Abriga muita coisa A gente tem que Superar a ideia Da democracia Como mera Manifestação Do voto E da delegação A democracia De alta intensidade É a democracia De participação Popular Permanente É o chamamento A consulta popular Sempre Até hoje Plebiscitos E referendos Eu fiquei lá 16 anos Em Brasília Como deputado federal Tentando fazer Avançar isso Uma regulamentação Definitiva Para plebiscitos E referendos Ainda não apareceu Teve o referendo O plebiscito Sobre república E monarquia Foi muito legal Aquele período Eu fiz até Um livrinho infantil Chamado Cara ou coroa Que foi muito Debatido E discutido Em escolas Sobre Essencialmente República e monarquia Pressupõe a discussão De democracia Tinha outra Decisão popular Também Que era sobre Parlamentarismo Ou presidencialismo Ganhou a república Ganhou o presidencialismo Talvez a verdadeira Proclamação Da república No Brasil Tenha sido Só agora Nos anos 90 No século passado E não Aquela Do Deodoro Que foi uma Quartelada E a república Oligárquica Até 1930 Ela tinha Muito pouco De democracia Eleições A bico de pena Dominação Do café Com leite E das aristocracias Regionais Agora Também outra coisa É essa ideia De minoria E maioria Às vezes Tem um senso Comum Conservador Mas que através Da educação E da cultura Pode mudar Quem defende Uma posição Hoje Pode não Defender Amanhã E tem também Um certo Tipo De bom Modo Na maneira Do brasileiro Se relacionar Que leva A gente A ser um pouco Falso Enquanto massa Enquanto multidão Enquanto opinião Pública Se perguntar A qualquer pessoa Se ela é Racista Se ela tem Preconceito Contra Negros Ela dirá Que não Acho que 95% É ou não é? E no entanto O racismo Está introjetado Ele é estrutural No Brasil Se disser Para um Maridão Truculento Se ele é Machista Ele vai dizer Que não Se ele Trata de maneira Autoritária Sua mulher E filhos Ele dirá Que não Vai ver O dia a dia É um horror Então tem Uma certa Razão Cínica Muito forte Na cultura Brasileira Que a gente Tem que enfrentar No cotidiano Enfrentar Dentro de nós Mesmos O velho Paulo Freire Ele dizia Que a suprema Vitória Do dominador É introjetar Os seus valores No dominado Então é uma Revolução Cultural Permanente Que a gente Tem que fazer E mesmo A gente tem que fazer Também a autocrítica Dos regimes socialistas Que muitas vezes Degeneraram Em verdade Absoluta Em dogma Em censura Inclusive De obras Artísticas Em tortura Prisão Em gulags Da vida E campos De concentração Para reeducação Para o socialismo Acho que no século XXI Esse tipo de Perseguição A homossexuais Cuba mesmo A República de Cuba Fez uma autocrítica Disso O próprio Fidel Falou Olha De fato Tinha muita discriminação Não mandava para cadeia Mandava para hospitais Psiquiátricos Porque partia Do princípio De saúde pública De que aquilo Era uma Degeneração Uma distorção Uma doença Isso é horrível Mas aconteceu Nas melhores famílias Da trajetória Da humanidade O respeito A minoria Que nem sempre A minoria Por exemplo Há várias situações Que a minoria A maioria Mas a gente Continua chamando De minoria O respeito A minoria É fundamental Porque ele Impede A dominação Absoluta E o exercício Do poder Absoluto Ainda que Respaldado Pela maioria É extremamente Perigoso Porque O limite Com a opressão É muito tênue Nós temos Que nos reeducar Para a democracia O regime Do capital Ele é uma Ditadura econômica Porque ele Concentra Os bens Os meios De produção Ainda mais agora Com O anonimato Do grande Capitalista Que não é mais O capitão De indústria Com charuto Na boca E dinheiro Saindo pelos bolsos Com aquela caricatura Mas é anônimo A sociedade é anônima É o capital Financeirizado Com poder Tremendo É esse ente Poderosíssimo Autoritário E meio Místico Do mercado Tem até Sentimento Tem até Sentimentos humanos Está nervoso Está Calmo Você vê Agora em meio A pandemia As bolsas Estão subindo Eu não entendo Por que Sabe até uma matéria Da revista Época Está ali na minha Mesa de capiceira Ainda não li Sobre esse paradoxo Mas existe uma Ditadura Do capital Financeiro Internacional Que desestabiliza Qualquer governo Mudancista A Grécia Sofreu muito Quando quis mudar Fazer uma inflexão No seu governo Com a esquerda Lá A Sirisa E acabou Dando para trás Então é muito complicado Mas Esse princípio Democrático Como ele é aceito Universalmente A gente tem que Valorizar E dar Substantividade A ele Chico Eu queria fazer Uma questão Que na verdade Agregam Dois Duas questões Numa só Você Conheceu Paulo Freire E você É um militante No âmbito religioso Da teologia da libertação Eles se cruzaram A teologia da libertação Com a obra Do Gutierrez De 71 Usa Paulo Freire Para falar Que a teologia Da libertação Passa pela Conscientização E a Conscientização Diz respeito A proatividade Do oprimido Para libertar Do sistema De opressão Mediante o qual O opressor Também é oprimido Então Isso está estampado lá Então é um projeto Que pega O subalterno O empodera Ou a empodera E a partir dali Se questiona Um sistema E não necessariamente Uma dicotomia A teologia A teologia da libertação Fez uma festa Com isso Toda a esquerda Brasileira Num certo momento Dependeu De algum elemento Que a teologia Da libertação Estava ali pensando Junto às bases Teve uma relação Direta ou indireta Com muitos partidos Agora nós vemos A despotencialização Da teologia Da libertação A ascensão Da esquerda Ao poder No caso De 2003 E ao mesmo tempo A derrota religiosa A derrota da esquerda Por meio Das vozes evangélicas Da teologia Da prosperidade Então tem uma relação Entre educação Política E teologia Da prosperidade Que pensam Necessariamente A educação Por meio Do combate O que eles acham Segundo esse pensador Grande pensador brasileiro Que eu não vou falar O nome Que vocês citaram Que ele chama De marxismo Cultural Então a gente vê De novo A integração De educação Política E religião Agora numa guinada Radicalmente oposta A minha questão É a seguinte Como despertar Outras possibilidades Em 2020 Disso que é Esse ímpeto Freireano Do Paulo Freire Dessa busca Por libertação Do nós E não só do eu Da teologia Da libertação Em meio A relação Entre política Educação Fim dos anos 90 Com o fim Da União Soviética Fim que foi Quase como Um dominó Foram caindo Todos os países Ali satelitizados Repúblicas Populares Tchecoslováquia Romênia Polônia Hungria Bulgária Tudo isso Tudo isso Se desmerengou Como dizem Os cubanos Ficaram Num sufoco Danado Porque Esses países Não bloqueavam O fluxo comercial Com a República Socialista De Cuba Que resiste Mas de qualquer maneira Foi expressivo O fim Daquele mundo Bipolar Um liderado Pela União Das Repúblicas Socialistas Soviéticas Outro Pelos Estados Unidos Da América do Norte E não por acaso Os anos 90 Foram os do Ultra neoliberalismo Liberalismo puro e duro Margaret Thatcher Pioneira nisso Falou muito bem Não há mais alternativa E não existe mais isso Que chamam de sociedade Há apenas os indivíduos E a exacerbação Do consumismo Como sentido de vida Tudo no universo De valores Do capitalismo Só que Felizmente A história É dinâmica E a roda da história Ela gira E numa sociedade De classes As contradições Estão presentes Então a gente teve Depois dessa profunda Derrota Do ideário Da esquerda Que estava muito Marcado Pela construção Da União Soviética Pela revolução Lá de 17 De outubro de 17 Isso tudo sofreu Um abalo violento Francis Fukuyama Que é norte-americano Chegou a dizer Que era o fim Da história E as democracias Liberais Eram portadoras Do objetivo Último Da humanidade O caminho Para a sociedade Perfeita Sem conflitos Não foi isso Que se viu Tanto que Na nossa América Latina Nós tivemos Um momento De ascensão De forças populares Mais à esquerda Onde o governo Lula Se situou Até de maneira Mais tênue Segundo o próprio André Singer Que foi secretário De comunicação Do governo Lula E fez Ele é um cientista político Ele fez um livro Muito interessante Sobre o lulismo E falando Que foi um reformismo Fraco E que Evidentemente Não rompeu Com os elementos Estruturais Do capitalismo Como em alguns Outros países Se tentou E Isso teve também Um refluxo Depois Está aí O Evo Morales Disputa uma eleição Vence E é destituído Agora o candidato Dele Do máximo Movimento Ao socialismo Está liderando Lá as pesquisas As eleições Foram suspensas Por causa da pandemia Então tem um vai e vem Aí Um momento Não homogêneo Positivo Único Numa única direção À direita O Trump Eu torço por isso Preferia que Fosse derrotado Pelo Bernie Sanders Mas o Bernie desistiu Está apoiando lá O Biden E É uma mudança Dentro do sistema Mas eu torço Para que ela aconteça O Bolsonaro Começou a ruir A fissuras Nessa muralha Cheia de contradições Então nada É definitivo E nada É para já Não se afobe não Que nada é para já Mas a gente Tem que estar atento Para olhar a história Que às vezes Se acelera O velho historiador Sérgio Buarque De Holanda Pai De vários Como dizia E não só Do Chico Buarque De gente boa Bessa Uma família grande O velho Serjão Falava que A história Tem dois modos O modo Paulo 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 Latim E o modo Saltantim Um modo Um momento Mais pausado Mais devagar E aqueles Dez dias Que podem Abalar o mundo Nós vivemos Sobre o signo Da Sobre o signo Da incerteza Estrutural Eu já andei Pensando Nas minhas Equipes de mandato Sobre as conjunturas E às vezes A gente via lá Nos apontamentos A gente fez seminários Discutiu Três dias seguidos E não Previu Que ia acontecer Isso ou aquilo Com o recrudescimento Do movimento de massas A queda da Dilma Em dois Três meses Antes A eleição Do Bolsonaro Também no começo Todo mundo dizia Como se dizia Em relação ao Donald Trump Ah, esse cara Não tem chance É muito exótico É um ponto Fora da curva Ele é disfuncional Para o sistema Bom Todo o sistema Econômico E a elite Fecharam com ele Na reta final Da campanha De 2018 Mas isso É definitivo Não Então acho Que a releitura Inclusive Da teologia Da libertação E a volta A valorização Desse trabalho Mais na base Pode Conter um pouco Algo que Veio da cúpula Da igreja O Papa João Paulo II Foi Papa Por 25 anos O Bento XVI Seu continuador Da ortodoxia Mais fechada De repente Surpresa Para mim É uma surpresa Eu acho Que é uma benção divina Um sopro Do Espírito Santo Veio o Francisco Que não estava nem cotado E É um camarada Super bacana Antenado com o mundo Com esse espírito Jovial Da mudança Mas enfrenta Lá mesmo A cúria romana Que ele acusou De sofrer De Alzheimer espiritual E todas As amarras De uma instituição Pesada Mas é um sopro É uma janela Pelo menos pararam As perseguições Aos nossos Amigos Leonardo Boff Frei Beto Para falar aqui do Brasil Marcelo Barros Então A teologia Dos pobres Vai encontrando De novo O seu lugar E ela é vicejante Inclusive Em algumas igrejas Até neopentecostais A gente também tem Uma certa mania De achar que Essas igrejas São Só dos Coronéis da fé Aí Desses famosões Esses pastores Eletrônicos Televisivos Para quem Jesus é o caminho E Deus é o pedágio Deus é o caminho E Jesus é o pedágio E eles As suas igrejas Ganham muito dinheiro Também Isso não é A única face Eu conheço pastores De igrejas Neopentecostais Não são maioria Ainda Que tem essa dimensão Você conhece também Tem essa dimensão Profética Mística Pentecostal Até Do entusiasmo E que tem uma visão Progressista Radicalmente democrática Libertária Isso é muito Alviçareiro Eu acho que Isso é um sinal Dos tempos Também Chico Você acha Se eu te perguntar Uma coisa Você acha que Essa característica Do capital Do século XXI Essa transformação Do capital Em capital Especulativo Cada vez mais Capital especulativo Nesse sentido A supressão Da figura Do grande capitalista Do grande industrial Do grande dono De empresa Em nome exatamente De uma espécie De figura Que permanece Incessantemente Nesse espaço De glorificação Do luxo Com o qual Você só entra Em contato Através de Pequenos espaços Televisivos Você acha que Isso tem um papel Que é um papel Importante Por exemplo Nessas alianças Completamente Incompreensíveis Não é porque Isso que você comentou Com relação A Ao fato De que o dólar Diminui A bolsa Sobe No meio De uma De uma Gestão Absolutamente Absolutamente Bisonha Não é Criminosa Da pandemia Porque Se o mundo Por um lado Está voltando A normalidade O Brasil Está caminhando Para um Cada falso Cada vez Mais montado Não é Você acha que Essa 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 relação Entre O capital Especulativo E A falta De qualidade Das experiências Democráticas Você acha que Isso tem uma Relação Que é uma Relação Direta E Isso também Repercute Por exemplo Para além do mercado Na dificuldade Das pessoas Terem sons Concretos A gente pode dizer assim Para usar uma expressão Assim Bem improvisada Ou seja Conseguir Da mesma forma Que o capital Está cada vez Mais Cada vez Mais Inimaginável A experiência Que é a experiência Dos sonhos Das pessoas Também Isso tem Uma relação Com o empobrecimento Da política Enquanto Espaço De construção De relações Entre os homens O Marco É outro tema Também Que vale Um ao vivo De um seminário Até A gente não pode Negar Nem deixar De reconhecer A profunda Mudança Tecnológica Dos últimos 20 anos O próprio Fato aqui Que a gente Está realizando Esse tipo De conversa Era para mim Inimaginável Há 20 anos Atrás Eu lembro Que a gente Na minha juventude Brincava Já pensou O tempo Que você vai Falar no telefone Ligar para alguém E ver a pessoa Do lado de lá Hoje isso é Corriqueiro Banal Então Essa mudança Tecnológica Criou uma espécie De desmaterialização Da produção E virtualização Das relações Inclusive Das relações Econômicas Cada vez mais O trabalho Não é no chão Da fábrica Pode olhar As estatísticas Lá O número De trabalhadores No ABC Paulistas No ABC Paulista Diminuiu Violentamente Perdeu Inclusive Força Nos sindicatos Esse tipo De O mundo Mudou muito Em pouco tempo Nesse sentido Mas as relações De exploração De pouca Transparência E de concentração De riqueza E renda Prosseguiram Então Eu não consigo Imaginar mais Um mundo Sem O capital Financeirizado Ou seja As relações Econômicas Virtuais Porque você Cada vez Usa menos dinheiro Agora Inclusive Em tempos De pandemia É mais uma coisa Do qual Devemos nos proteger Pegou o dinheirinho Lá Bota Álcool gel Na mão Olha que loucura Então tudo É transação Virtual Não é Bancária Você paga as contas Você recebe Então As coisas mudaram Profundamente E esse dinheiro Ele é gerido Esse dinheiro Que é simbólico Até Sai da sua conta E vai pra outra Pra um supermercado Que seja Pra falar ali Das relações básicas Na sociedade O salário Vem pra sua conta Muitas vezes Você gasta Sem ver A cor do dinheiro E esse mundo Financeirizado E virtualizado Ele esmaece Inclusive O conflito de classe A figura do patrão Não tem mais Assim com a força Que tinha antes É claro que existe O gerente O diretor Agora chamam de empreendedor Tem muita terminologia Também enganosa Classe produtiva Não é quem produz É o dono Do meio de produção As classes agrárias Não são os camponeses Que lavram a terra Ou mesmo que dirigem As máquinas coletadoras São os proprietários Das grandes fazendas Dos grandes empreendimentos rurais E por aí vai Então o mundo mudou muito Na sua face O que é a classe trabalhadora hoje É diferente Do Brasil de 20 anos atrás Da época do Vargas E muito mais Diferente daquela Do manifesto comunista Burgueses e proletários A própria forma de exploração Da mais-valia mudou também Ela é muito mais sofisticada Muito mais sutil A produção muito mais segmentada Uma pecinha que vem lá da China Dita comunista Com uma alta exploração Da mão de obra Vai servir aqui Para o nosso computador No Brasil Made in China Está espalhado pelo mundo Então isso é uma nova realidade Mas talvez o denominador comum Seja exatamente As relações humanas As relações da democracia direta As relações do afeto As relações De humanismo Contra a barbárie E contra essa Impessoalidade opressiva Que há no mundo Agora eu fico muito impressionado Eu tinha algumas expectativas Em relação a essa Pandemia Primeiro de superá-la rápido E com o menor número de mortes Fiquei torcendo Pela primeira vez Para o Bolsonaro ter razão Quando ele falou Que seriam no máximo 800 mortes Canalha, né? Ele devia ter informações Para saber que A gente sempre desconfiou Ele estava subestimando Já estamos Certamente em mais de 40 mil Porque não se Fala das subnotificações Muito bem Eu imaginava que Depois desse período Duríssimo Para todo mundo Até para o grande capitalista Para o cara que vive bem Está bem protegido ali Ia mudar os valores Mas quando se reabre Hoje em São Paulo Foi isso Filas e mais filas Para o pessoal ir nos shoppings Que ânsia que eles têm De comprar Quer dizer Essa ideologia Do consumo contínuo Como sentido de vida Está muito arraigada O ter e não o ser Então, repito A gente tem que ser Guerrilheiro Da revolução cultural Da fraternidade Da cooperação Do não apego Aos bens Da solidariedade Mas é uma luta Inglória É uma luta difícil A gente já está terminando Não é isso, Chico? Acho que você tinha horário Não era? Eu tenho Antes da gente fazer o fechamento Agora a gente já está Na última fase Foi um prazer enorme Estar contigo aqui, Chico Foi uma noite ótima Para discutir exatamente O problema Que é o problema da democracia A democracia brasileira Vem sendo constantemente aviltada Esses últimos três anos Foram duros Quatro anos Foram duros Muito duros Para todos nós Para todos aqueles Que de alguma forma Têm alguma perspectiva Em relação à possibilidade De alcançar uma vida Um pouco mais compartilhada Um pouco mais dividida Nos espaços Que são os espaços De interação entre os homens Em geral Então foram tempos Muito ruins mesmo E a gente precisa muito Desses encontros Antes de passar então A palavra para o Alexandre Que vai terminar lá Então a live Eu sempre começo Com uma insapiência batráquia E o Alexandre Sempre termina Com um refúgio no inferno Eu só queria dizer Uma coisa para as pessoas É que a editora Via Vérita Está apoiando a gente E ela Ela abriu um cupom Para as pessoas Que fazem parte Aqui da live Um cupom de desconto Que é assim Que é o O Faca Molada Então basta entrar No No site da Via Vérita O www.viaverita.com.br E Depois fazer a compra Usar esse cupom De desconto Alexandre Obrigado Chico Por você ter aceito O convite com a gente E cara foi muito bom Prazer Chico você quer Antes de eu ler o texto Eu queria agradecer demais A você Você Eu acho que todo mundo Que está participando aqui Faz parte do seu eleitorado Eu não conheço Uma pessoa aqui Que Dentre as várias Que eu conheço Que não tenha votado em você Não uma vez só não A vida inteira E tem muita gente Lamentando Você não ser o nosso senador Eu estou realmente Mas eu queria Não estão satisfeitos Com o Flávio Bolsonaro O Romário Bom de bola Eu acho que Eu acho que O Flávio Bolsonaro São senadores Do Rio de Janeiro Eu acho que É um dos únicos momentos É um dos únicos momentos Em que Do momento em que Talvez fosse bom Ter uma arma Não é Assim Quando você Lembra que o Flávio Bolsonaro É senador Para se proteger dele Para se proteger dele Para se proteger dele Esse é que é o ponto mesmo É assim Porque daqui a pouco Ele bate aqui na porta Mas, Chico Antes de eu ler Passar a palavra Para você agora É claro A gente está entre professores aqui E hoje a gente viu A medida A medida provisória Que quer Que quer manipular E dominar Os reitorados Do Brasil inteiro Nós somos da UERJ E eu também sou Eu e Casa Nova Somos da UERJ Também do Pedro II E você é um professor A sua Todo o seu lastro É em cima da educação Então Se você pudesse fechar Antes da leitura aqui Falando com muita gente Que está nos acompanhando Também é da educação E nós professores E professoras Estamos nos sentindo Assim Violados E violadas E é uma espécie De desesperança genérica Então, professor Antes de eu ler Você podia dar uma palavra Fechando a sua participação E também Para essas professores E professores Que sempre confiaram E sonham Do teu lado Um sonho Que é partilhado Para todo mundo É Não, obrigado Vamos encerrando Eu quero agradecer Muito a vocês Ao Fé Cega Faca Mulada A você, Marco A você, Alexandre Pelo convite Por esse bate-papo Que eu espero Que tenha sido Proveitoso E fegundo A gente fica muito Sem o retorno De quem está assistindo Mas só de ouvir vocês dois Já me fez muito bem E de fato Esse governo É inimigo da educação Em especial Da educação pública Gratuita De qualidade Democrática Em todos os níveis E ele tem uma gana especial Contra as universidades públicas Contra a autonomia universitária Desde o primeiro ministro Da educação desse governo Que foi o Vélez Lembram? Agora esse Weintraub Eles são adversários Da educação Aliás, em geral Muito mal educados Do ponto de vista Da visão de mundo O Weintraub Inclusive, às vezes Dá umas caneladas No português Muito deploráveis Mas o pior É a visão dele Aliás, ele expressou Naquela reunião patética Do alto escalão De baixo calão Que passou em vídeo Para o Brasil todo ver Ele dizia que Odeia essa ideia De povos indígenas Que tem que prender Os vagabundos Do Supremo Enfim, ele Numa fala Que ninguém contestou Pelo contrário O presidente da república Concordou Ele revelou Como a sua cultura E a sua educação São precárias E o projeto deles É destruir a autonomia universitária O sonho deles É a militarização Do ensino Tanto que tem As experiências Pilotos Das escolas Quartéis Das escolas militares Então, ele quer Acabar A eleição de reitor Pela comunidade acadêmica É algo que o ofende Bolsonaro já desrespeitou Seis eleições Seis universidades federais E mandou Uma medida provisória Antes Limitando muito Esse direito nosso Duramente conquistado De escolher Os reitores E direções De departamentos As faculdades Pois bem Essa medida provisória Caducou A Câmara não votou E ela perdeu a validade Hoje Aproveitando a pandemia O que é mais criminoso ainda Eles atacam de novo A nossa bancada E outros parlamentares A nossa Que eu falei A do pessoal Já pediu Para o Rodrigo Maia Rejeitar Que o presidente Da Câmara E do Senado Tenha esse poder Rejeitar Não aceitar Essa medida provisória Totalmente inconstitucional Na medida que fere A autonomia universitária Não sei se vai fazer O Rodrigo Maia Faz um jogo ambíguo Permanentemente Mas Nós vamos travar Todas as batalhas Para derrubá-la Só que Medida provisória Entra em vigor Na data da sua publicação Então as garras Do autoritarismo E da intervenção Na universidade pública Estão Afiadas E abertas Sobre a nossa Garganta O que nos resta É gritar Juntar Cada vez mais gente E quando acabar Essa pandemia Esse governo Vai ver As multidões Que vão às ruas Para dizer um basta A toda essa Atrocidade Cotidiana Que é Cometida Contra o povo Sim Sobretudo É uma coisa horrorosa Mas Nosso dever É resistir Como dizia Meu saudoso Amigo Aldir Blanc Uma composição dele Com João Bosco Acreditar Na existência Dourada Do sol Mesmo Que em plena noite Nos bata Em plena boca Nos bata O açoite Contínuo Da noite Então acho Que a gente Tem que resistir Em nome desses Que se foram Aliás Eu queria fazer Uma homenagem Me permita Ao grande Miguel Lancelotti Baldês Doutor Miguel Baldês Procurador Do Estado Já estava aposentado Advogado Lutador Das causas Populares Um defensor Da terra E do teto Colocou O seu notável Saber jurídico A serviço Do povo pobre Ele dizia até A questão da moradia É uma questão ética Não é uma questão Jurídica E ele tinha Essa concepção Do direito A serviço Da justiça Para os mais desvalidos Ele partiu hoje Mais um Eu queria deixar Essa homenagem Ao Baldês Que honrou Muito A sua passagem Aqui pela terra E Deus o acolhe No reino dos justos Amém Olha Eu vou terminar Lendo um recado Dos infernos Mas você Como eu Casanova Sabemos que infernos É o submundo Subhumanizados E é dali Que fala Essa fala Essa fala Que eu acho Que você Trouxe o grito Dos infernalizados Dos danados Como se dizia Na idade média Para cá Então uma fala Pequena Para concluir E Chico Depois vou entrar Em contato contigo Que eu estou Ligando Sem parar Para o Marcelo Freixo Já participei De 500 eventos Com ele Ele não manda Recado Para participar Com a gente Então se você Puder Ser o nosso Anjo Mediador Aí Depois eu vou Entrar em contato Contigo Para a gente Para que o Marcelo Freixo Também traga Outras coisas Aqui Para enriquecer O nosso debate Tá bom Meu amigo Muito bom Muito importante Ele é ótimo Mas eu mesmo Estou com alguma Dificuldade De falar com ele Aí viu Não aguento mais Eu vou Quando eu encontrá-lo Vou tirar todas as satisfações Possíveis Brincadeira Vamos lá então O texto se chama Manifesto Das ou dois condenados No sentido de condenados Ao inferno Como se fosse uma psicografia Não é Não estou falando do lugar De nenhum deles e delas Mas Apresentei algumas pessoas Que vivem nessas situações E deram ideias Para que ele fosse construído O texto diz assim Mulheres e homens Do submundo Vidas vividas Sob as dores Dos infernos Corpos condenados A eternidade Dos suplícios Vozes emudecidas À procura de ouvidos Que ouçam Seus gemidos Elas Eles Querem gritar Os infernos Gritam Para nós Os submundos Gritam Em nós As dores Dos seus suplícios Exigem a partir de agora Novos ouvidos Ouçamulos Ouçamulas Eis O que elas e eles Nos dizem A partir de então Que a paz celeste Dos deuses e deusas De palha Seja estremecida Pelas nossas dores Que os anjos e anjas A tocar arpas no céu Sejam silenciados Pelos gritos Das nossas revoltas Que os templos Da tranquilidade monástica Sejam profanados Pela impiedade Dos corpos supliciados Ouçam agora Os nossos gritos Somos o grito De Mirtes Renata Que chora revoltada A morte do filho Miguel Otávio Arremessado pelo descaso De uma senhora de engenho Do nono andar De um prédio de luxo Na cidade do Recife Dia 2 de junho De 2020 Através dela Irrompe O nosso grito Acabou a senzala Não mais serviremos Como escravas As filhas e filhos Dos senhores e senhoras Da terra Submetendo Nossas crianças pretas À força do ódio Do abandono Da indiferença Que nutre as relações Raciais deste país Somos a voz Que ecoa Dos gemidos De Neuton Matos E Rafaela Coutinho Matos Pai e mãe De João Pedro Matos Adolescente alvejado Pelo ódio Das armas De policiais Que invadiram O complexo Do Salmeiro Em São Gonçalo Rio de Janeiro Dia 18 de maio De 2020 Seus 14 anos De vida Morreram Morreram Nossas vidas Nossas vidas importam Somos De revolta O autor George Floyd É aquele que os infernos Exigem Que seja partilhado E distribuído Para toda a humanidade Somos o som dos atabaques Dos terreiros De todo o país A incomodar o céu Pentecostal e católico carismático Somos o anti-imperialismo cristão O contraponto do absolutismo cristão A antítese dos pastores sanguessugas A antítese dos pastores sanguessugas Que se nutrem Qual vampiros do sangue De seu rebanho Somos as vozes Das divindades malditas Que não querem Se submeter As mordaças cristãs Somos as vozes De Exu As gargalhadas Das pombas giras O caminhar moroso Das pretas velhas A força libertadora de Ogum Os ventos de Ansan O espírito lúdico Dos herês Somos devotas e devotos Das divindades insubmissas E do sagrado revoltado Nós, condenadas e condenados Pelo céu A viver nos infernos da terra Queremos e devemos fazer Do inferno Nossa máquina de guerra Nossos gritos agora Serão ouvidos E não silenciaremos Até que as portas Dos privilégios celestes Deixem de escolher Privilegiados e privilegiadas Na terra Por nós Falarão marginais De todas as eras Por nós As margens que fabricam As marginalidades Serão destruídas Pelo direito que temos De ser Sermos outros Outras De outros modos De modos outros Somos Alterogêneses Somos A gênese Das autoridades Somos Irredutíveis Somos A crise Das identidades E das identificações Somos A invalidade Dos céus Com suas mesmices Somos O submundo Das vidas Inadequadas Somos A força Das vidas Precarizadas Ouçam Nossas vozes Não voltaremos A nos calar Nós Sempre Teremos ar Para respirar Axé Aleluia Glória Aos deuses E deusas Nas baixezas De quem está Rebaixado Na terra Amém Amém Era isso Meu amigo Bom gente Então Terminamos O Milton Nascimento De novo Agora não Pergunto mais Aonde vai a estrada Agora não Espero mais Aquela madrugada Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Faca Molada O brilho Cego De paixão E fé Faca Molada Deixar A sua Luz Brilhar E ser Muito Tranquilo Deixar O seu Amor Crescer E ser Muito Tranquilo Brilhar Brilhar Acontecer Brilhar Faca Molada Irmão Irmã Irmã Irmão De fé Faca Molada